Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Esse é o início de O Ateneu de Raul Pompeia, obra da qual nós vamos falar hoje. E eu sou Elissa, professora de literatura. Mas antes de falar dessa tão importante obra, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. O Ateneu de Raul Pompeia foi publicado no ano de 1888. Uma data muito importante para a história do Brasil por vários motivos. Fim da escravidão, república, economia, modificando, passando por efervescência. E por essa razão, essa obra está contextualizada, por essa data, está contextualizada no que chamamos de realismo brasileiro. Mas justamente por esse espírito de época tão agitado, tão inquieto, passando por uma transição importante, nós não podemos dizer que O Ateneu de Raul Pompeia é apenas uma obra realista. Porque ela também apresenta elementos da estética naturalista, outra corrente literária importante, que dialogou, que emprestou muitas características, se aproximou muito do realismo. Mas, além disso, há apontamentos estéticos para elementos que viriam só no século XX, como uma certa dose de impressionismo, de expressionismo, um certo olhar subjetivo dentro da obra, a partir do ponto de vista de algumas personagens. Mas, ao pensar a estética realista na literatura brasileira, um dos pontos mais importantes que nós temos foi um movimento de denúncia, de crítica, de evidenciar mesmo, expor as mazelas, as misérias sociais, de como a condição humana é hipócrita, com uma certa dose de pessimismo, como se não esperasse nada de muito bom da humanidade. E, de certo modo, esses traços aparecem nessa obra de Raul Pompeia. Entretanto, não é só isso que se destaca nessa obra, não só essas características evidentes do fim do século, na transição do século XIX para XX, mas há também um ponto muito importante que alguns críticos observam e pontuam, que é uma quase, uma espécie de parcialmente caráter autobiográfico que a sua obra tem. É como se a sua obra parcialmente tivesse um pé na autobiografia. Porque, no final das contas, na sua infância, o Raul Pompeia também estudou num colégio interno muito tradicional do Rio de Janeiro. Uma das primeiras coisas importantes a se observar no enredo, na estrutura de O Ateneu, é que nós temos um narrador-personagem, um narrador-personagem protagonista. É o Sérgio. Só que o Sérgio já é um homem adulto que recupera suas memórias de infância, de quando ele tinha 11 anos de idade, e foi matriculado no colégio Ateneu, no Ateneu, e ele vai narrar suas memórias de infância, do que ele viveu ali, dessa pré-adolescência, do que ele viveu ali naquele lugar. Era um colégio extremamente rígido, e é por isso que a leitura do trecho inicial que eu fiz no começo desse vídeo, da fala que o pai dirige ao seu filho Sérgio, coragem para a luta, revela a rigidez desse colégio, mas não uma simples rigidez colegial, não uma simples rigidez pedagógica, mas o colégio Ateneu é um microcosmo, ele é uma alegoria do mundo, uma alegoria da sociedade. O que o Sérgio vai vivenciar ali é, em menor medida, equivalente, simbolicamente, ao que uma pessoa vive no mundo, essa selva que o mundo e a sociedade são. O Sérgio, que é o nosso narrador-personagem e protagonista, é uma criança que passa por uma mudança muito abrupta, muito forte e violenta na vida, porque, no primeiro momento, é uma criança mimada, super protegida pela mãe, ele até fala no início que ele tinha cabelos longos e cachados, parecendo cabelo de anjo, lindo aqueles cachos que a mãe protegia, e ele vai estudar nessa escola, cuja rigidez e disciplina são dilacerantes, e ele precisa encarar agora esse mundo que é uma selva, como se fosse realmente um local onde ele seria atacado, ameaçado por leões o tempo todo. A primeira coisa, inclusive, que ele registra, é que ele tem que cortar os cabelos, e assim, talvez, guardar pelo menos uma mecha para a mãe. Além do Sérgio, nós temos algumas outras personagens importantes, como o doutor Aristarco, que é o grande dono, e o diretor do Ateneu, o diretor desse colégio, austero, rígido, sisudo, fechado, muito sério, até na aparência fica muito evidente, os cabelos todos brancos, o bigode, o corte do cabelo, e as roupas que ele veste revelam muito bem, caracterizam muito bem essa personalidade, que é, ao mesmo tempo, muito rígido, muito rigoroso, mas também muito vaidoso, muito preocupado consigo mesmo, tem a sua imagem na mais alta conta, defende o papel do mestre, como lugar de pai, cujo respeito tem que exacerbar todos os limites já estabelecidos em outras relações. Além do Aristarco, nós temos outras duas personagens que merecem registro, que são a Dona Ima, a esposa de Aristarco, e a Ângela, uma funcionária da escola, duas mulheres muito bonitas, pela descrição que o Sérgio faz, e por serem duas mulheres belas, num cenário onde só há meninos, onde só há homens, elas mexem muito com o imaginário das crianças, desses meninos, principalmente no que diz respeito à erotização e sexualização da figura delas. Tudo que diz respeito a essa sexualização, a essa erotização, está muito ligado mais à estética naturalista do que à estética realista de fato, porque o naturalismo entendia o ser humano como um animal instintivo a ser estudado. E dentre esses vários temas importantes que essa obra explora e possibilita e de forma tão inesgotável, aparece justamente um dos temas mais polêmicos. Imagine nos dias de hoje um tema polêmico como esse. Imagine como seria então no século XIX, que é o tema da homossexualidade. Porque dentro da escola, quando o Sérgio entra, ele percebe que existe uma relação entre os meninos de protegido e protetor. Aliás, o seu primeiro colega, com quem ele trava o primeiro contato, que é o Rabelo, esclarece isso para ele. Diz para ele, para ele nunca aceitar se tornar um protegido, porque a partir do momento que ele se tornasse protegido, ele teria que praticar ações femininas para conseguir pagar o preço ao protetor. Ou seja, essa proteção recebida não era gratuita, não era de graça. O preço a ser pago era um alto preço. Além de microcosmo do mundo, da sociedade, do modo como o Ateneu é pintado, ele lembra também muito uma prisão. Parece muito um cárcere, em que as relações são estabelecidas de forma muito hierárquica, muito violenta. Mas no meio de tudo isso, surgem alguns colegas que são muito notáveis, que são importantes para o desdobramento da narrativa. Um deles que eu mencionei já foi o Rabelo, que é o primeiro a orientar como funciona a estrutura do Ateneu para o Sérgio. Mas um outro personagem importante é o Franco, com quem, inclusive, o Sérgio, em um determinado momento da narrativa, se une. Mas é um personagem considerado párea. Ele é o párea do Ateneu, como o párea da sociedade. Ele é o bode expiatório. Sobre ele recaem todas as desgraças que acontecem dentro do Ateneu. Ele tem uma personalidade muito difícil, um temperamento muito forte, briga com todos os colegas, mas ele é aquele que recebe os castigos mais dolorosos, mais pesados, os castigos físicos mais humilhantes e dolorosos. Outro colega importante é o Sanches. É um rapaz muito mais velho do que o Sérgio. E ele é, dentro da obra, o que chamamos de o primeiro protetor. Protetor, entre aspas, mesmo. porque o Sérgio com ele acaba tendo essa relação quase que feminina. O Sanches, em um determinado momento, faz uma investida física com o Sérgio. E o Sérgio se incomoda, acaba se afastando, o que gera ciúmes no Sanches. Outro personagem importante, que não é bem um amigo, não é bem um colega, mas está ali no Ateneu, é o barbalho. O barbalho é a recepção mais hostil e violenta que é feita ao Sérgio. É o que afronta o Sérgio diretamente. Ele seria o valentão na história do Sérgio, na história desse nosso protagonista. Ele faz com o nosso protagonista o que hoje nós chamamos de bullying. Outro colega que merece registro é o Bento Alves, que é o segundo protetor do Sérgio. E a relação afetiva, sentimental com ele é mais terna, é mais calorosa, mais cheia de afeição do que com o Sanches. Só que eles acabam rompendo também, mas é ele quem a princípio provoca o maior ciúme em Sanches. E nós temos também um outro colega que é digno de registro, que é o Egbert. Ele tem origem inglesa, mas ele estuda ali no Ateneu. E ele é o último, o terceiro protetor do nosso querido narrador protagonista. E a relação que há entre os dois é mais próximo de um romance idealizado, de um romance com carga sentimental, com carga romântica de fato. Outras coisas no enredo, outros elementos nesse enredo merecem destaque, merecem atenção, dentre vários. Mas precisamos selecionar alguns para que não fique uma simples leitura da obra, mas mais um comentário à obra. Há um momento em que o Sérgio tenta se aproximar da religião, ele tenta ser mais fervoroso religiosamente. Mas ele acaba abandonando, isso acaba não atendendo as necessidades dele. O que corresponde muito bem também a uma visão realista, a essa estética realista que olha para essas possibilidades de redenção com muito pessimismo, com muito ceticismo. Porque no final das contas, a religião não redime o Sérgio e não redime mais ninguém. Nem o Franco a quem é imposto o castigo de ficar ajoelhado o tempo todo, com muita devoção, fazendo suas preces, suas orações, e ele está cada vez mais cheio de ódio, de rancor e com desejo de vingança dentro de si. Outro elemento que vale a pena mencionar no enredo é o episódio da goiabada. A goiabada era um doce muito caro, importante para os meninos, um momento muito feliz para eles apreciarem esse doce. Mas, sorrateiramente, silenciosamente, as goiabadas passam a vir agora com sabor de banana. Então, na verdade, não é mais goiabada, mas bananada, as doces são feitas de banana. E isso gera um mal-estar, um estado de comoção entre esses meninos, entre esses alunos, que eles realmente se voltam contra as autoridades do colégio, se voltam contra o diretor, o Aristarco. E esse episódio revela duas coisas muito importantes. Primeiro, é o espírito coletivo e revolucionário desses meninos, porque eles conseguem se juntar e conseguem provocar uma grande mobilização. Eles percebem isso. E, por outro lado, esse episódio revela a ganância, revela a ambição, o desejo apenas comercial de Aristarco, porque, na verdade, ele substitui o doce de goiaba por doce de banana, porque o doce de banana é mais barato, fica mais em conta e ele tem menos gasto com o colégio. E depois de fazer toda essa recuperação pela memória, um caráter bem memorialista, esse romance tem esse traço memorialista, o nosso narrador, já homem feito, muito mais cético, muito mais pertencente ao seu espírito de época, encerra essa recuperação de uma saudade de uma maneira até relativamente amarga. Se o livro começa de forma amarga, assustadora, diante do que vem adiante, ele também termina de uma maneira que não nos dá muito alento, que não dá muito acalanto, não dá muito acolhimento ao leitor. O título Ateneu faz referência a esse colégio. O colégio não é o protagonista da obra. Quem é o protagonista é o Sérgio. Mas o Ateneu é uma figura importante, como um ator, uma força atuante dentro da obra, assim como acontece em outras obras do realismo-naturalismo. É o caso do Cortiço, do Aloysio Azevedo, e A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, que são obras que giram em torno de espaços ou de acontecimentos importantes. As personagens acabam não tendo autonomia se sobressaindo em relação a isso, mas estão submetidas a esses tempo e espaço. Mas, por outro lado, como eu tinha falado no início, é uma obra que tem elementos do realismo, tem elementos do naturalismo, mas também tem elementos de um impressionismo, antecipa um certo impressionismo, principalmente por enfatizar muito a subjetividade desse narrador-personagem. O Sérgio, em boa parte da obra, vai deixar muito claro que ele está explicitando o ponto de vista dele, o modo grotesco ou singelo como ele enxerga as personagens e enxerga as situações. Tanto é que o Ateneu tem como subtítulo Crônica das Saudades ou Crônica de Saudades. Crônica é um gênero narrativo que remete a uma história contada de uma maneira mais livre, mas que recupera o passado. E ao recuperar esse passado, nós temos, então, um caráter memorialista, porque ele precisa mobilizar a sua memória para relembrar dos fatos da sua infância, dos seus 11 anos de idade no Colégio Ateneu. e tudo isso passa pelo filtro da introspecção, da subjetividade dele, embora não seja um romance profundamente psicológico, introspectivo, mas é inegável que a perspectiva do Sérgio criança e do Sérgio agora adulto, relembrando os seus fatos da infância, ficam bem evidentes na obra. Como uma grande obra da segunda metade do século XIX, o Ateneu traz duras críticas à sociedade a partir dessa alegoria que é estabelecida, dessa expressão do Ateneu como uma expressão alegórica da sociedade, como um microcosmo da sociedade, mas também nós temos críticas às instituições monárquicas, tanto há um momento, um episódio em que o filho do Aristarco se recusa a beijar a mão da princesa porque é republicano e o Aristarco fica completamente contrariado e envergonhado dessa atitude do filho. mas há também uma crítica à visão mercadológica da educação porque o próprio Aristarco, dono e diretor da escola, ele não tem uma visão amorosa, uma visão moral, uma visão redentora, pedagógica da educação. Ele tem uma visão comercial, ele trata a escola, a educação como negócio, ele está pensando no dinheiro. Há momentos em que alunos praticam certos erros, certos equívocos e fica evidente para nós ou evidente na conclusão do Sérgio que ele não expulsou o aluno porque ele não queria perder aquela mensalidade, que ele não queria perder aquele dinheiro. Outra coisa importante que a obra traz é desvelar, trazer o cenário da iniciação afetiva, da iniciação amorosa e da iniciação sexual na vida do adolescente. E o que a gente tem aqui, então, no final das contas, é um rito de passagem. Esse rito de passagem, um ritual de mudança da adolescência para a vida adulta. Aliás, ainda pensando nessas relações homoafetivas estabelecidas no enredo, nós percebemos uma gradação. O Sérgio passa por três protetores, três figuras, três amigos muito próximos. E do primeiro para o último, nós temos uma gradação em que o primeiro sai de um lugar considerado mais carnal, mais baixo, mais baixo corporal, da necessidade física, até se encaminhar para uma relação mais idealizada, mais próxima do sublime, algo que esteja mais próximo até de uma concepção mais neoplatônica, digamos assim. Das importantes correntes da época, nós podemos perceber uma presença de um certo darwinismo, de um darwinismo social. O darwinismo dizia que o mais vitorioso não é aquele que é mais forte, mas o mais vitorioso é aquele que se adapta melhor ao local. E é isso que acontece com o Sérgio. O Sérgio consegue se adaptar bem e termina até com memórias para poder narrar depois essa história. O mesmo já não acontece com o Franco, que fica sempre tentando lutar contra o sistema estabelecido e ele sucumbe. Ainda na figura do Franco, nós temos também a presença, a reflexão sobre uma outra corrente da época que é o determinismo. O determinismo dizia que o homem é fruto do meio, é o meio quem molda o sujeito e em um determinado momento da narrativa fica entendido que o Franco é tão rancoroso, tão vingativo e amargo porque ele é maltratado naquele espaço. Então, aquele ambiente, aquele espaço faz dele daquele temperamento, com aquele caráter, com aquela personalidade. Há também um reforço aqui à estética realista, embora ela não feche a obra, ela não encerra a obra, mas ao trazer uma visão pessimista da sociedade, uma visão pessimista das relações sociais, das aglomerações sociais, a gente tem uma tendência, um certo toque dessa corrente. A questão do naturalismo que eu havia mencionado anteriormente, reforço aqui, que é a sexualização do ser humano, ou pelo menos a abordagem do ser humano de forma animalizada, dando ênfase aos seus aspectos mais instintivos e o sexual é um deles. Há também a presença de um impressionismo na obra, ao termos fatos e acontecimentos, situações narradas por uma perspectiva subjetiva, pela perspectiva do narrador-personagem, o que no final das contas só reforça o fato de que essa obra trabalha com esse jogo entre microcosmo e macrocosmo, o ateneu, o enredo, a obra, versus a vida, o mundo, a sociedade, a realidade. Bem, pessoal, esse aqui foi um comentário que não pretende esgotar a obra o ateneu, mas permite, possibilita diálogos mais sobre essa obra. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se quiserem saber um pouco mais, acesse os links na descrição, acompanhem-nos também nas redes sociais, no podcast. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção, até a próxima. E aí